Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Fute e eu sou o Gu e hoje é o segundo vídeo aí, teste para ele ser o Teodor 4, vocês escolhem, eu já falei, não é para ter dó, se for para ser o Teodor 4, vocês vão escolher na votação final e se não for, pode ser outra coisa ou não, vocês decidem, beleza? Então agora é o segundo vídeo, quem não viu o primeiro, vai lá ver o primeiro, confira lá, agora é o segundo vídeo, vai ser o que? Três rodadas, ele tem que acertar, tem três rodadas, seis arremessos, beleza? Você tem que acertar dois cones ali, ó. Em cada rodada tem seis arremessos? É, cada rodada, beleza? E você tem que falar, vou acertar o cone verde, joga com a mão, vou acertar o amarelo, o cone, não é que você falar, vou acertar o azul e acertar o verde. Tem que falar o que você vai acertar. Não vai dar onde dá o tônico não aqui. Vai, ó, você tem, deixa eu ver, é três rodadas que eu falei, então você tem que acertar, nas três rodadas pelo menos você tem que acertar um, você tem que acertar, ó, você tem que acertar três cones, beleza? Combinou? Então, ele vai ter três rodadas, seis arremessos, tem que acertar ao todo somando três vezes, três cones. Ó, boa sorte, conta lá. Fala na câmera o cone azul. Fala alto, tá? Cone azul, primeiro. Cone azul, ali. Vai lá, vai lá o cone, pode mudar, se quiser, pode mudar o cone. Pode falar as cores, se quiser. Laranja, cone azul. Fala alto, pode falar. Cone laranja. Ele tá em choque? Já foi dois. Monstro! É quanto seis, né? É seis, já foi dois. Tá, e a cor? Cone vermelho. Ai, mano, que mentira, parça, são muitas aradas. Não, tem que parar o cone lá, né? Cone vermelho de novo. Tá bom, vermelho de novo. Nossa. Você usa muitos arredores. Você pode acertar o meio. Fala lá. Vai, cone verde. Cone verde. A menina, ele tá fazendo, né? Última arremessa da câmera rodada. Fala lá. Que cor? Fala alto, tá? Azul. Marrom, marrom. Pô, ele quebrei de um meme aqui. Ai, meu Deus. Nossa, gastou um dinheiro. Então, rapaziada, a primeira rodada do Dudu já foi. Dudu, o que tá acontecendo aqui? Fala aqui. É, parça, você passou pertinho, mano. Concentra aqui, ó. Mira no cone, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó. Verde. Vai fazer. Aqui, ó. Verde, ó. Verde. Eita, MacGyver? Nossa, que agadeu, mano. Nossa, que agadeu. A menina tá no modo linha pelona. Estão preparados pra segunda rodada? Então, pega a bola na mão, fala lá o cone que você vai acertar e boa sorte. Mais seis, você tem que acertar três somando. Eu tenho que acertar duas. Então, ou você pode acertar um e dois no outro. Se não acertar nenhum, tem que acertar três no outro. Oh, my God. Verde porque tá com a macumbia do reino. Verde. É de trás do meio da páscoa. É, macumbia do reino, mano. Viu todo? Tem mais cinco ali, gente. Tem que acertar quatro. Tem que acertar três cone ao outro. Laranja. Laranja. Nossa. Azul. Ele vai mó bem depois. Azul. Azul. Não, não, não. Falta mais três. Que cor, que cor? Azul de novo. Azul de novo. Mano, você tem o que, mano? Laranja. Laranja. Olha, rapazada. Ele arruminaria, mas é bom ou não? Ó, tem mais um da segunda rodada. Se você acertar agora, nem tem terceira. Se você acertar agora, você conseguiu o que você vem com três. Tá. Vermelho. Não, vai amarelo. Ixi, olha o cara dentro de daltônica aqui, ó. Toma, cala a boca. Para aí, cala a boca. Vai, senhor. Ele ganhou, já? Ah, não, mano. Que isso. Vamos jogar. Não. Deixa o moleque jogar, tio. Calma, tio. Vai. Então, rapaziada, segundo desafio feito aí, cumpriu. Parabéns. Agora o próximo vai ser contra a Theodora. Vai ser contra a Theodora já? É, você vai ter que... Aí tem que bolar. Contra o chute, te dar onde? Do pênalti, não sei ainda. Beleza? Beleza. Se inscreve no canal, deixa o like. E meta de quantos likes agora? 1.500. 1.500. Só vai aumentar nos likes, beleza. 1.500 likes aí, tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal e falou. Falou. Se inscreve no canal e falou.